Mas, naquele momento, você já reunia os donos das grandes fazendas, ou seja, o centro da economia, o exército, a igreja e parte da maçonaria. Não tem como. Zabu. Os militares voltaram da Guerra do Paraguai muito ressentidos com o status baixo que tinham na sociedade brasileira. Como funcionários públicos, eles eram equiparados aos escalões mais baixos. Então, se revoltaram eles, se revoltaram os donos dos escravos por causa da libertação dos escravos. Então, ele conseguiu juntar praticamente todo mundo contra ele. E aí, no ponto de vista mental, das filosofias, das ideias em jogo, só ganhava espaço o positivismo e o federalismo, a imitação dos Estados Unidos. Então, você tem o quê? Teses americanistas e teses positivistas circulando no mundo mental do Brasil do Segundo Reinado. O positivismo vem da França, com Augusto Conte, e entra no Brasil pelos militares com essa ideia de que nós temos que romper, de certa forma, com as tradições monárquicas, etc., que a gente vinha da coroa portuguesa, para uma sociedade racional planejada por tecnocratas. Você teve uma influência muito forte do positivismo na escola militar, aqui do Realengo, no Rio de Janeiro, em que havia, literalmente, uma doutrinação positivista junto à juventude militar. Ele atrai os militares por quê? Porque, apesar de ele ser revolucionário, ele não é revolucionário no sentido marxista, da luta de classes. Ele é revolucionário no sentido de que ele quer refundar a sociedade a partir de uma visão teórica, saído quase literalmente da cabeça de um filósofo. Você vê que as ideias do positivismo, elas se impregnaram na cabeça dos nossos militares, tão fundo que, de certo modo, estão lá até hoje. A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido e os interesses de poucos acabariam sequestrando o futuro de muitos. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fundou o Império Brasileiro, foi plantada uma semente. Essa semente foi cultivada para que crescesse em terra fértil, para dar bons frutos. Cresceu, frutificou e obteve vigor ímpar. Porém, não se pode dizer o mesmo sobre os países que cercavam o Brasil, que cresceram entre pedras e não formaram raízes. Ou foram arrancados do solo fértil e perderam seu destino. Enquanto a América Latina era um aglomerado de repúblicas que sofriam sucessivos golpes e suportavam o julgo de ditadores que guerreavam pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez do Brasil ter a sua semente arrancada do solo fértil. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Interesses escusos agregariam esses descontentamentos e cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar suas ideias a qualquer custo. Porém, sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo. Tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população, a única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a marinha do Brasil era extremamente fiel ao império. A única esperança dos republicanos estava depositada no Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio do exército. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército, armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto, após a abolição da escravidão, que eles iam perdendo suas bandeiras. Qual era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia. E o fim da escravidão, que foi abolida pelo império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram, então, a moção da Proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado o chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa do Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, vão dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença, quando eles terem ministros, no lugar do Viscão de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Mas quando disseram que era Silveira Martins, Deodoro tem uma solução, disse, não, esse não foi, nada desse mundo. E por que esse não? Porque ele, quando Deodoro foi a comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. E quando disseram esse não, eles disseram esse não também, então assina. que apresentaram ele o documento redigido por Barbosa de proclamação de república. E teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a república é um regime, nasceu na disputa de dois homens para uma mulher. Essa é a realidade. E deu o que deu? Deu ou não deu? Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a república. Na improvisada cerimônia, com falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o Hino Nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza. Temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e a monarquia, o governo republicano decidiu antecipar o embarque, o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às três horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular, se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nós mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano, às pressas, escondidos, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. Bom, a república, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, o médio escalão do exército que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia. Mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que, no momento oportuno, a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória.